Olá, amigo internauta! Um forte abraço para você que se liga na TV Criativa, a sua TV na rede. O futebol em pauta está no ar para trazer para você um craque dentro e fora dos gramados. Dentro de campo, acumulou respeito e confiança nos clubes que passou. E olha que ele jogou nos principais clubes do Brasil. Foi assim no Fluminense, no Atlético Mineiro, no Esporte, Nauco, Curitiba, dentre tantos outros. Eu estou falando do cara que ficou conhecido como aquele que conseguiu parar Romário na fase. Aí já ficou fácil de você saber quem é, né? Lima, ex-zagueiro e hoje treinador de futebol. Voltamos já! Olá, internauta! Estamos de volta para falar com esse cara. Gente boa, gente do bem, sangue bom. Lima, seja bem-vindo. Uma honra, né? Tê-lo aqui me entrevistando para que a gente possa falar da sua carreira, da sua trajetória. Fique à vontade. Obrigado, Danilo. Olá, internauta. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Sim, vamos falar de futebol, que foi o que mais fiz na minha vida como jogador de futebol e agora como treinador, né? Uma nova experiência e graças a Deus tem dado certo. Olha, Lima, falei no começo do programa dos principais clubes que você passou. Se a gente fosse falar aqui, eu acho que daria uma noite toda de histórias. Mas desses clubes que você passou, o que foi aquele clube que você criou uma identificação maior, que você teve um carinho a mais, que até hoje você guarda boas lembranças? Olha, graças a Deus, os clubes que passei sempre procuram ser aplicados dentro de campo, né? Dar o meu melhor. E começando no esporte, nas categorias de base do esporte, em 91 e 94. E logo em seguida fui para o Fluminense, fiquei três anos no Fluminense, né? Onde tive a felicidade de conquistar também um título ali no ano de 1995 e ficou na história, né? Como o homem que marcou o Romano, né? Na época o baixinho veio para o Flamengo e fez uma excelente campanha na seleção brasileira no ano de 1994. Antigamente carregou a seleção nas costas do título, né? Verdade, né? E eu era um grande admirador nele, porque a gente assistiu o jogo na Copa, né? E com aqueles belos gols, quando no ano seguinte eu já estava no Fluminense e tinha que enfrentar o Romano. Mas ali houve um respeito de ambas as partes. Ele, por ser um homem ou um atleta conceituado, não faltou com respeito com a minha pessoa. E graças a Deus as coisas aconteceram de uma forma espetacular, né? No Fluminense, fomos para o Atlético Mineiro, Curitiba, né? Depois vim para o Náutico, joguei aqui também no Ipiranga. Em 2006. Fui para Portugal também, joguei lá no Moreirense em 2002. E Paysandu em 2003 e outros clubes também, como se fosse falar. Português Santista. Vamos passar a noite tudo, né? Santo André, Português Santista. O ABC de Natal também, tivemos uma passagem rápida lá. E graças a Deus foi muito bom. Mas o esporte, como o Náutico e o Fluminense, foram os clubes que mais me identifiquei. Até pelas conquistas de título também. E foi muito importante. E por falar em títulos, quais desses títulos tiveram um gosto mais especial para você? No esporte, o de 1991. Porque foi... Pernambucano? O Pernambucano, é. Foi o meu primeiro jogo, né? Como profissional. E naquela época tinha cinco zagueiros, né? Que era o Gilto, o Ailton, o Sandro e o Chico Monte Alegre. E eu era o quinto, né? E ficava ali quando machucava o Ailton. Entrava, né? O Givanildo era o treinador. O Givanildo da Ribeira. E no decorrer da competição, alguns levaram o cartão amarelo. O Ailton, se eu não me engano, machucou, né? E aí a gente falou assim, quem vai jogar é você. Eu falei, tá bom. E aí a gente foi para o jogo, graças a Deus. Fiz uma boa partida contra o Náutico. Ganhamos de 1 a 0. E ali, graças a Deus, foi um bom jogo, né? Tive a oportunidade de ganhar muitos prêmios, né? Até porque foi o meu primeiro jogo e uma final de um campeonato. Consegui ser destaque. E consegui ser destaque, sim. Então, foi inesquecível, né? E a minha ida é para o Fluminense também. A gente jogava no Maracanã, ali, 170 mil pessoas. E depois, veio um título também depois de 11 anos. O de 95. O de 95. Foi o gol de barriga do Renato Caucho. Foi o gol de barriga do Renato Caucho. Então, esses ficaram na história, né? Como no Náutico também, em 2001, quando eu vim da Portuguesa Santista. O Náutico de Morissi Ramalho. Tinha a questão também do Hexa, né? Do Náutico. Que é o único time que tem esse título, né? E o esporte estava no Prestes e fosse campeão a ser Hexa. Isso, a ser Hexa, né? E o Náutico vinha de um jejum de títulos. De títulos, é. E isso marcou também a nossa história neste ano, né? Então, graças a Deus, os clubes que passei, pude fazer bom trabalho. Eu, hoje, mesmo depois que parei de jogar, sou muito feliz com o que desenvolvi, como atleta. E agora estou tentando a carreira de treinador aí. Graças a Deus, as coisas têm sido favorecidas e têm abençoado. E por falar em treinador, Lima, de tantos clubes, né? Tantos treinadores. Qual aquele que você hoje para de... Pô, aquele era o cara. Foi meu treinador que eu guardo um carinho especial por ele. Olha, verdadeiramente peguei grandes treinadores, né? Mas, depois que eu comecei a trabalhar como treinador, a gente pega a característica e um pouco de cada um. Mas o Muricy Ramalho se marcou porque eu vi nele um treinador, posso dizer, completo. Como também o Givanildo Oliveira, né? Que foi ele que me subiu para o profissional, onde tem a mesma característica. A mesma linha de trabalho. A mesma linha de trabalho, isso, né? Não só na parte pessoal, que eu quero dizer, com os atletas, né? Com o dia a dia, que ele trata muito bem, tem um carinho especial pelos seus atletas, né? Como, taticamente, tem uma visão espetacular, né? Em uma substituição, em uma montagem... Uma leitura de jogo, isso. Uma leitura de jogo, né? E logo em seguida, conhecendo o Muricy, Tive a oportunidade de trabalhar na Portuguesa Santista com ele, Um ano e meio, depois ele veio para o Nautico, Foi quando eu vim para o Nautico, Queria perguntar sobre ele, pode trazer, Porque aqui ele vindo, a gente é campeão. Aqui eu garanto. Porque realmente ele... Era não, é fora de sério. Na leitura dentro de campo e numa montagem de uma equipe. O trabalho dele é muito bom. Até porque todos eles são simples. Eles não inventam. E nisso o Muricy teve suas conquistas. Então, hoje, como treinador, A gente tem praticamente essa linha de pensamento, né? Desses treinadores, né? O Joel Santana também contava no Fluminense, né? O velho da prancheta, né? O velho Joel da prancheta. Irmã, e desses clubes que você passou? Qual foi aquele clube, ou se teve, né? Aquele clube que você para, reflete e disse Poderia ser melhor. Talvez por não ter conquistado um título, Talvez por ter tido uma contusão. Saiu com aquele gostinho de algo a mais? Olha... Se eu fosse campeão e todos eles que passei seriam ótimos. Mas a gente sabe que existem suas dificuldades, né? No futebol. Minha passagem no Atlético Mineiro foi muito boa. Cheguei a final da competição e... Do campeonato mineiro. Do campeonato mineiro, né? Mas a gente perdeu na final. E logo em seguida eu saí. Porque quando saí lá foi quando Tony Cereza sumiu. E aí sim me arrependi de não ter continuado. Ele veio conversar comigo para baixar o salário. Eu falei, não, para baixar não dá. E de repente, por não ter baixado o salário, No ano seguinte, em 1999, eu fui para o Curitiba. E nesse ano de 1999, o Atlético Mineiro fez uma baita campanha. Se não me engano, foi campeão mineiro e campeão brasileiro. Chegou nas finais do brasileiro. E os demais, foi tudo tranquilo, né? Passei no Ipiranga, que são times intermediários. Mas deu para fazer uma boa campanha. A gente quase é campeão do primeiro turno. De forma ineta. Se o Júnior Amorim não desperdiçasse o tênalti. Aquele tênalti, é verdade. Enfim, eu me sinto realizado na área de futebol. Desde a época que joguei, parei satisfeito com tudo aquilo que produziu. Poderia ter produzido mais, se eu não fosse um pouco também, como uma certa gira que uso no mundo, vida louca, né? Então, dava minha saída. Eu era um pouco desorganizado. Mas aquilo serve hoje de experiência para transmitir para os atletas mais velhos. Atrapalhava essas suas saídas fora de campo? Atrapalhava refletir dentro de campo em algum momento? Dentro de campo não refletiu, mas refletia fora. E chegou uma época que passou a refletir e quando a idade vai chegando. Sei. O corpo vai sentindo. Vai sentindo. Quando chegou uns 26 anos, o corpo sentiu. Eu vi que não estava acompanhando mais o ritmo quando era pegado. Cansava rápido, porque saia na noite, bebia, fumava. Isso não é bom para um atleta. E aí começou a vir um desgaste também na família. Tinha um filho que estava um pouco doente. Estava um pouco distante da família também? Não, não. Eles conviviam comigo. Mas devido às saídas, sempre passou a ter alguns transtornos. E a gente ficava triste com aquilo. Teve até uma época, isso no Rio de Janeiro, no ano de 1997, que tentei ainda me suicidar umas seis vezes. Três vezes tentei me jogar no décimo terceiro andar. E por três vezes tentei bater de frente com o meu carro em outro carro. Porque aí passei a ter uma dor no público que os médicos não descobriram o que eu tinha. E vi que não estava mais desenvolvendo. E que a carreira estava em declínio. Isso. Estava em declínio em uma carreira. E comecei a pensar na família. E agora? Vi que não estava mais desenvolvendo aquilo que eu desenvolvia. E ali foi quando eu comecei a participar de uns cultos com os atletas. E comecei a sentir paz. Algo que eu nunca tinha sentido. E passei a orar, pedi para Deus me ajudar, me tirar dessa vida. E aí foi quando eu fui para o Atlético Mineiro, em 98. Em 98, quando eu fui para o Atlético Mineiro, que eu dei uma paradinha. Aí voltei de novo. Depois que a gente voltei, me cuidei. Aí voltei de novo. Quando voltei em alta, capitão do time, comecei de novo aquelas saídinhas. E em uma dessas saídas, umas 3 horas da manhã para 3 e meia. É. Aí eu sobrei em uma curva com o carro. O carro deu perda total. Em Belo Horizonte. Ali eu saí do carro, assim. Tinha tomado um monte já também. E leva até a mão para o pessoal. Eu falei, meu Deus, me tira dessa vida. Porque senão eu não aguento. Estava sozinho no carro? Estava sozinho. Aí entrei no carro de novo, todo torto, assim, na BR. Sei que no outro dia ainda faltei treino. Estava no Atlético. Enfim, mas ali mesmo reconheci que estava tudo errado na minha vida. E aí minha esposa estava lá. Eu falei, vamos para a igreja. Aí foi quando eu aceitei a Jesus como meu salvador. E dali para frente a minha vida mudou. Jesus me deu uma outra direção na vida. E eu fiquei parado um ano depois. Aí voltei em 2000 para Português Santista. E ali já... Com outra cabeça. Com outra cabeça. Com outro pensamento. Totalmente diferente. Mudado. Uma nova vida, né? E ali foi para Português Santista. Pronto. Dali fiz um bom trabalho. Foi quando eu vim para o Náutico. Eu fui campeão em 2001. Em 2002. Aí em 2002 saí e fui para Portugal. Portugal, Murilense. Aí voltei em 2003 para o Paysandu. Aí em 2004 fui para o Náutico Novo. Aí foi campeão em 2004. No caso foi o último título. Enfim. E graças a Deus, hoje cheguei nessa carreira de treinador. E transmitindo as experiências para os atletas, né? Tudo aquilo que foi bom, que eu vivi. Eu digo, o caminho é esse aqui. Aqui é só a perdição. E você tinha encerrado a carreira como jogador, evidentemente. E como foi que surgiu a oportunidade de você ingressar novamente no futebol, desta vez como treinador? Olha, na verdade, nunca passou pela minha cabeça de ser treinador de futebol. Até porque quando saí do futebol eu falei para mim mesmo que não queria mais voltar. Uma certa vez eu estava vindo de um sítio que eu tinha com a família e me encontrei com o Leivinha. Edson Leivinha. Edson Leivinha, que é treinador de futebol no ano de 2012. E aí quando eu li o Leivinha, fazia muito tempo que não havia, eu trabalhei com ele no Ipiranga, né? Em 2006. Em 2006. E aí ele deu com a mão e encosta, aí eu encostei, né? Aí quando encostei, eu digo, falei, Leivinha. Ele só atuou aqui na cabeça, veio trabalhar comigo, diz quero, né? Era perto de casa? Perto de casa, né? Vem, diz quero nada, mas vem, rapaz, me ajuda aqui, eu digo, quero dar aula. Vai gostar? É, essa história vai gostar, eu digo, não dá, futebol é tudo a mesma coisa, não muda. Fica aqui comigo uma semana para você ver? Ah, é uma semana, e eu digo, Leivinha, aí vai vir a história que os caras que pagam e não pagam, essa história que hoje está no futebol, essa decadência que o futebol está. Aí fui para a cabeça ali com o Leivinha, então tudo aquilo que eu já previ aconteceu. Briga, porque ele tinha salário, greve, eu digo, ó, gente, não faz greve. Mas enfim, entrei, dei continuidade com ele ali, depois fui para o Belo Jardim, a gente fez um trabalho ali, fiquei como auxiliar técnico. Na primeira divisão do Pernambucano. Isso, aprendemos bastante também com o Leivinha, foi muito bom, deu uma acendida, e aí eu passei a gostar. Veio para o Central? Para o Central, com o Leivinha também. Pernambucano, 2013, e brasileiro, CLD. Isso, CLD. Aí nesse decorrer aí eu tive uma oportunidade de ir para o Santa Cruz, o Sandro, era treinador na época do Santa Cruz. Sandro Barbosa. Sandro Barbosa. E zagueiro. E zagueiro, isso, precisava de um auxiliar. Aí ligou para mim, aí fui, só que nessa época estava um pouco de pressão lá tudo, terminou que não deu certo, eu também, eu digo, sabe de uma coisa, eu vou ficar quieto em casa, esse futebol é meio complicado mesmo, um pouco, né? E fiquei em casa. Aí foi quando surgiu a oportunidade de ir para o Ipujuca e ir para o Centro Limorense. No Centro Limorense a gente fez um trabalho bom num jogo contra o Flamengo de Arco Verde. Mas terminou o campeonato e fui para casa. Aí foi quando faltavam três jogos. Para o Flamengo de Arco Verde. Para o Flamengo de Arco Verde. Nesses três jogos o Flamengo estava praticamente rebaixado, estava em última colocada. E graças a Deus ao chegar lá, junto com os atletas, que muitos eram do Porto, conseguimos reverter a situação, onde conseguimos uma vaga para a Série D. E consequentemente a permanência é no Estadual. E aí hoje estou aqui no Porto, trabalhando com uma boa comissão, onde tem o Sérgio Leonardo, que já trabalhou no Central, já passou por outros grandes clubes. O professor Edmilton. O professor Edmilton, né? Chamei ele de Dimitri, o professor Dário. Tem o professor Sérgio, o Janduí, também são grandes formadores de atletas. Então o Porto hoje está bem servido. É só agora ir para a primeira divisão. Então estou satisfeito por estar aqui. A cidade de Caruá é uma cidade muito boa. Então o Porto, na primeira divisão, seria ótimo para Caruá. Está aí. E você está satisfeito. E nós também, os internautas, estão muito satisfeitos, Lima. Pela sua transferência, pela sua sinceridade, por ter aberto uma página da sua vida para que as pessoas pudessem conhecer. Parabéns pela dedicação, pelo empenho, pelo profissional que você foi, por reconhecer os erros que aconteceram na sua vida. E isso, Deus só tem a edificar. Muito obrigado pela entrevista, pelas palavras. TV Criativa, público de modo geral, deseja boa sorte com o Porto nessa caminhada, trilhando a primeira divisão do Estadual. Obrigado, Daniel. Obrigado, internauta. Que Deus possa abençoar a cada um. E do que acontecer. Aquele que busca o Senhor Jesus Cristo, ele adquire paz, adquire sabedoria, conhecimento. E vai ter uma vida repleta de alegria. Disse eu tenho convicção, porque isso aconteceu na minha vida. Esse foi Lima, ex-zagueiro e hoje treinador. E o Futebol em Pauta volta na próxima semana. Até mais! Legenda Adriana Zanotto